A CIDADE NO BRASIL Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me morto de ciúme Mas eu me morto de ciúme Eu venho e deixo sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade E que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me morto de ciúme Mas eu me morto de ciúme Eu quero levar uma vida moderninha Deixa minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar impossessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me morto de ciúme 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 Obrigado.